Pra quem trabalha sem prestar atenção, olha o presentinho bonito que tá aqui, ó. E aqui, ó, praça da igreja. Pra quem não tá prestando atenção, olha o tamaninho da pequena. Deve ter vindo pra cá à noite. E olha o tamaninho. Ainda bem que não é cobra de morder, né?